Neste sala, Romeu e Tureka! Senhora de vocês, Neste sala, Romeu! Aplausos Neste sala, Romeu e Tureka! Aplausos Neste sala, Romeu e Tureka! Neste sala, Romeu e Tureka! As peças de nós, Neste sala, Romeu e Tureka! Neste sala, Romeu e Tureka! Nayu! Neste sala, Romeu e Tureka! Quando ele nasce, desde o nosso amor Vê o santo, a verdade é a vida Canta, 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 eu vou, eu vou, eu vou Eita, 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 eu vou, eu vou, eu vou Essa história é pra contar, que história é o lugar O lugar é o coetino, o coetino, o coetino Pra contar, essa história é pra contar, que história é o lugar O lugar é o coetino, o coetino, o coetino Canta, 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 eu vou, eu vou, eu vou Eita, 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 eu vou, eu vou, eu vou Eita, 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 e Ai, 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 ai E aí, zumbi! E aí, zumbi! Mandela! Mandela! E aí, Marielle! E aí, Marielle! Ei, João! Ei, Almirante Negro! Ei, João Clante do Fênis Berto! Ei, Rosa! Rosa da Gréboa! Que lugar é este? Caindo as cobras, João! Não está vendo? Estamos presos! Sem a menor razão! Sem razão! Sem a menor razão! Sem razão! Quem teve preso aqui? Quem teve preso aqui? Quem teve preso aqui? Quem comeu essa papa nojenta? Porque a nossa voz nunca vai morrer! Casa até duviga, conseguiu equer! Quem comeu essa papa nojenta? Casa vai rubila, conseguiu equer! É verdade! No ar a gente sente! O ar a gente vai reacender! Aqui tem bem preso, tiradentes! A chama dos fios de Mônica atender! Aqui tem bem preso, tiradentes! Maria é de presente nossa e a lourde Maria é de semente que vai renascer 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 Queria minha companheira? Sim, eu quero. Mas como nem tudo são flores de se girar, o dia chegou em que o amor dos dois veio a se revelar. A patroa, o patrão, ambos raivosos a considerar. Como usavam parar máquinas e no corredor namorar? O operário não anda, nem suspira devagar. O operário não sonha, pois o amor pode parar a produção. Ali é bom, gostaríamos dois atrasar e até roubar. Como usavam os dois armar, pavetos ao poder desafiar. Não poderiam focar sem castigo levar. Era merecido, era justo colocá-los em seu lugar. Foram demitidos os dois. Para de exemplo servir, nenhum casal, nenhum conchavo eles iriam permitir. Ninguém não sou desafiado, a medida injusta tomada dele. A não ser a verdade. Se eles não ficam, eu também vou partir. Isso não dá certo, não. Não é justo, não, senhor. Isso não dá certo, não. Não é justo, não, senhor. Lembraram de todas as vezes em que sofreram a maldição. Naquele chão, naquele teto, sem direito à reclamação. Baixos salários, gritos assérios, tudo veio à tona então. Os acidentes de trabalho, as doenças, a exploração. Resolveram organizar uma assembleia então. Tudo pronto para ainda naquela tarde a produção. Para reivindicar melhorias para toda a população. De repente um barulho. Com violência um explosão. Atirando para o alto, cego de olho, está no patrão. Na minha fábrica. Não vai ter comunista, nem rebelião. Aquele que não voltar para o trabalho agora, leva bala no coração. Mercúrio ainda tenta dialogar com armado. Mas termina por atiçar ainda mais um feliz que se acha ameaçado. Em sua fúria destrepada, atira para todo lado. Pânico. Correria. Gritaria. Um gemido lamentável. Julieta desce ao chão com o homem ensanguentado. O casal assassinado pela cegueira do projetado. Correria. Não há espaço para amor quando se é assalariado. Não há espaço para amar quando se é desempregado. Correria. A esteira da produção. A suor no peralhado. Na fábrica do feitor. Quando o sangue estourado. A lógica do opressor. Até o amor é controlado. Até quando o povo aguenta assim tão pacificado. Sims. So veículo treibeza! Situa lá! Ya fiz. So veículo treibeza! Amém. A cantar, a lutar, o amor é mais forte que um revolver, o amor é mais forte que um cãe, o amor é mais forte que um revolver, essa é minha arma, meu refrão. O amor é mais forte que um revolver, o amor é mais forte que um cãe, o amor é mais forte que um revolver, essa é minha arma, meu refrão. Amém. Amém.